Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, franqueador não pode responder por obrigações alheias à franquia. Autorizada retomada de processo no TCU que investiga o ex-procurador Deltan Dallagnol. E mais, Corte Especial realiza sessão de encerramento do semestre judiciário. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça autorizou a retomada de processo no TCU que investiga o ex-procurador Deltan Dallagnol por recebimento de diárias e passagens durante a Operação Lava Jato. Marina Campos tem mais informações. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão que impediu a continuidade da tomada de contas especial aberta pelo Tribunal de Contas da União para apurar suspeitas de recebimento indevido de diárias e passagens pelo ex-procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato. No processo, o TCU apurou que R$ 2,8 milhões pagos em diárias e passagens deveriam ser devolvidos pelos integrantes da Força Tarefa. Com isso, Deltan Dallagnol acionou a Justiça alegando uma série de irregularidades no procedimento como o fato de ser diretamente responsabilizado na tomada de contas mesmo sem nunca ter sido ordenador de despesas no Ministério Público, nem decidido sobre a estrutura da operação. A Justiça Federal no Paraná concedeu a liminar suspendendo o processo de tomada de contas em relação ao ex-procurador, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No STJ, a União alegou que a liminar impede o exercício legítimo das atribuições constitucionais ilegais por parte do TCU e que a manutenção da liminar poderá colocar em risco todas as demais tomadas de contas em tramitação na Corte. Para o ministro Humberto Martins, a decisão da Justiça Federal fere a autonomia do Tribunal de Contas da União. O presidente do STJ destacou que a liberdade de atuação fiscalizatória do TCU, ao final, interessa e beneficia toda a sociedade, que clama por uma prova à aplicação dos recursos públicos. O ministro enfatizou ainda que a manutenção da decisão que suspende o processo tornaria irreversível o prejuízo a ser concretizado com o impedimento de atuação fiscalizatória da Corte de Contas. Ao analisar recurso especial, os ministros da quarta turma entenderam que franqueador responde solidariamente apenas por falhas relacionadas à franquia. Jéssica Castro explica para a gente essa decisão. Os ministros deram parcial provimento ao recurso especial interposto por um franqueador para afastar sua responsabilidade civil diante da morte de um aluno de um colégio que é franqueado no município de Mairiporã, em São Paulo. A morte ocorreu devido a um acidente de trânsito, no qual foi reconhecida a culpa do transporte escolar fornecido pelo colégio. De acordo com o processo, o motorista dirigia em alta velocidade um micro-ônibus em que estavam as crianças, quando desviou de um veículo que trafegava na contramão e caiu em uma ribanceira. Em ação indenizatória movida pelos pais do aluno falecido, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou solidariamente o motorista, a dona do micro-ônibus, o colégio franqueado e o franqueador a pagarem R$ 500 mil por danos morais, além de pensão. No recurso dirigido ao STJ, o franqueador alegou que não tem responsabilidade pelo dano causado, porque o serviço de transporte contratado pelo franqueado não tem relação com a sua franquia de metodologia educacional. O relator, ministro Raul Araújo, explicou que o processo não discute a responsabilidade por falha na prestação de serviços educacionais, mas de serviço de transporte escolar, contratado exclusivamente pelo franqueado, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, e que o franqueador não pode ser responsabilizado por obrigações estranhas ao objeto da franquia. Por unanimidade, a quarta turma considerou que o serviço de transporte é desvinculado da franquia de metodologia educacional. A quarta turma também decidiu que não houve responsabilidade objetiva da Companhia do Metropolitano de São Paulo na morte de uma passageira que caiu nos trilhos e foi atropelada pelo trem após sofrer mau súbito. Rafael Porfírio. O acidente ocorreu em outubro de 2010 na estação de Barra Funda. O viúvo e os filhos da falecida, que tinha 29 anos na época, ajuizaram um pedido de indenização por danos morais e materiais, apontando que o serviço prestado pela companhia teria sido defeituoso. Em primeira instância, os pedidos foram julgados em procedentes. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que houve defeito na prestação do serviço e omissão do transportador. Por reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa, a Corte Estadual concluiu que ela deveria indenizar os familiares da vítima, mesmo na ausência de culpa. No Superior Tribunal de Justiça, o metrô de São Paulo e a asseguradora sustentaram que, na responsabilidade objetiva, é preciso haver a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade do agente supostamente causador. Alegaram que não houve defeito no serviço, pois o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da passageira, que, sendo portadora de epilepsia e apresentando sintomas de crise como dores de cabeça, preferiu entrar sozinha na estação em vez de procurar atendimento médico. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, no âmbito das relações de consumo, somente existe responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço quando houver defeito, e desde que esse defeito seja a causa dos danos sofridos pelo consumidor, o que não ocorreu, pois o serviço estava funcionando em condições normais, inclusive quanto à fiscalização do local. O ministro afirmou não haver dúvidas de que o acidente decorreu de caso fortuito, devido à convulsão sofrida pela passageira na estação, que não seria possível antever ou prevenir. Por maioria, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Para os ministros, não foi provado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano. A quinta turma negou soltura de ex-vereador, acusado de mandar matar um sindicalista rival em Belo Horizonte. Por maioria, o colegiado manteve a prisão preventiva de Ronaldo Batista de Moraes, sindicalista e ex-vereador de Belo Horizonte, acusado de pagar 40 mil reais pela morte de um adversário dele no movimento sindical e vereador de Funilândia em Minas Gerais. Segundo a acusação, Hamilton Dias de Moura foi morto após ser atingido por 12 tiros. O crime teria sido motivado pelas denúncias que a vítima fez sobre supostos desvios de dinheiro de uma entidade sindical. Em razão das denúncias, Ronaldo Batista de Moraes, suspeito de homicídio, foi condenado ao ressarcimento de 6 milhões de reais e sofreu bloqueio de 500 mil em seu patrimônio. Além disso, de acordo com o Ministério Público, Ronaldo Batista de Moraes seria líder da organização criminosa, conhecida como máfia de sindicatos, que praticaria diversos delitos. No STJ, a defesa pediu a soltura do acusado, alegando que a prisão foi baseada apenas em informações da colaboração premiada, as quais, segundo ela, não têm valor de prova. O ministro Joel Ilan Passiornik destacou que, segundo a Corte Estadual, além da colaboração premiada, há outros elementos de convicção, como escutas telefônicas e indícios veementes sobre a desavença entre o réu e a vítima. Com isso, o colegiado considerou que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com base na periculosidade do acusado e em elementos concretos e o temor de represália contra os familiares da vítima. E a segunda turma entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal não afetou a jurisprudência do STJ de que é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio administrada pelas concessionárias de rodovia. A decisão teve origem em ação ajuizada pela concessionária da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, com o objetivo de obter remuneração pela instalação de postes de cabos de energia em área integrante do lote de concessão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de improcedência do pedido, com o fundamento de que a cobrança não seria possível porque as faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo, prevalecendo, nesse caso, o interesse público. No STJ, o acórdão foi reformado sob o entendimento da primeira sessão de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível cobrar da outra concessionária pela passagem de linha de energia na faixa de domínio. A Eletropaulo interpôs recurso extraordinário para o STF, o qual ficou sobrestado. Julgado o tema 261, o processo voltou à análise da segunda turma para eventual juízo de retratação à luz do entendimento com repercussão geral. O relator-ministro Francisco Falcão afirmou que a situação colocada em julgamento não se amolda ao que foi julgado pelo STF, visto que o tema 261 não tratou de rodovia concedida, mas sim da exploração direta da via pública pelo próprio poder público. Na recuperação judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais. A decisão é dos ministros da terceira turma. Para o colegiado, produtos agrícolas como soja e milho não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma da Lei de Falência e Recuperação de Empresas que estabelece o prazo de suspensão de 180 dias para a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital considerados essenciais ao funcionamento da empresa. Com base nesse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão que determinou que as sacas de soja e de milho produzidas por uma fazenda em recuperação judicial por serem bens de capital e essenciais ao seu erguimento do grupo não fossem retiradas do estabelecimento para cumprimento de acordo firmado anteriormente. No entendimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, os produtos agrícolas eram fundamentais para o êxito da fazenda na recuperação judicial, motivo pelo qual não poderiam ser entregues ao credor. No STJ, a relatora do recurso do credor, ministra Nancy Andrigue, citou o entendimento da Corte de que bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. A ministra invocou ainda jurisprudência do STJ no sentido de que, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode fazer inferências quanto à sua essencialidade. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realizou sessão de encerramento do semestre judiciário. Na oportunidade, o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, apresentou um relatório das atividades de 2022. Vamos ver. Além da análise de alguns processos, durante a sessão da Corte Especial foi apresentado um balanço dos julgados durante o primeiro semestre de 2022. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, agradeceu o empenho dos servidores e magistrados para manter o ritmo e a qualidade da prestação jurisdicional e destacou os dados positivos alcançados durante o período. O STJ superou a marca de 296.224 processos julgados de janeiro a junho deste ano, cumprindo-o com qualidade, produtividade, excelência, mesmo de forma presencial, por videoconferência e à distância, de forma virtualizada. Toda a meta exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, a meta número 1 e conseguimos julgar um número de processos bem maior do que o distribuído, quase 90 mil processos a mais, o que representa a baixa no acervo de 207.083 processos. De 2 de janeiro a 29 de junho deste ano, o STJ registrou 208.119 processos distribuídos e registrados. 58.799 é o número de processos julgados em sessão. 237.425 foram decididos monocraticamente. 296.224 é o total de processos julgados, incluindo agravos internos regimentais e embargos de declaração. Após a sessão da Corte Especial, teve início o recesso forense no Tribunal. Durante o mês de julho, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e o vice-presidente Jorge Mussi, ficam de plantão para as decisões mais urgentes. O nosso programa volta de forma inédita no início do próximo semestre forense, em agosto. Até lá, continue acompanhando as notícias do Tribunal nas nossas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a volta! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho